E também teve treinamento de salvamento aos atendimentos de ocorrência de acidentes de trânsito. O repórter Sávez Carabelli e o cinegrafista Bob Alves acompanharam as atividades. O treinamento reuniu cerca de 30 militares do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros e do Pelotão de Atendimento a Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, o PEMAD, em Governador Valadares. Além da parte teórica, os militares puderam aprimorar na prática as técnicas de salvamento veicular. A gente está trabalhando tanto as técnicas de acesso, de chegada na ocorrência, de como estabilizar essa vítima e retirar as ferragens da vítima, para que a gente possa fazer uma retirada da vítima dentro de uma melhor posição de conforto, tendo em vista as lesões que ela pode adquirir durante um acidente veicular. Para o Corpo de Bombeiros, a atualização e a capacitação dos militares é fundamental para o aprimoramento dos atendimentos às ocorrências de acidentes de trânsito, muito comuns na região. Só em Minas Gerais, 13 milhões de veículos circulam pelas rodovias. O Pelotão está sempre atualizando através de cursos, onde militares são voluntários para esse aprimoramento e adquirem esses treinamentos, tanto em Valadares como em outros batalhões. E esse aprimoramento é distribuído, repassado aos demais militares. Então nós já tivemos vários treinamentos esse ano, dentre eles nós destacamos o treinamento que realizamos de BREC, que é acesso a vítimas em estruturas colapsadas, como também realizamos um treinamento de operações em árvores, que parte desde uma vistoria ao corte de árvore, propriamente dito. Entre as atividades desenvolvidas pelos militares estão a avaliação do cenário de risco, estabilização dos veículos e o uso de equipamentos e técnicas de desencarceramento. Os conhecimentos adquiridos no treinamento serão compartilhados pelos participantes com outros militares. Esse treinamento foi realizado de uma forma teórica inicialmente, no período da manhã, e agora na parte prática. Ao longo das semanas as equipes vão repassando entre seus militares e vêm ter acesso aqui novamente para fazer outros cortes e treinar as técnicas que a gente está aprendendo aqui hoje. Fazendo o treinamento, quando ele pega uma ocorrência, ele tem mais conhecimentos para poder estar resgatando uma vítima e salvando uma vida. E a importância é justamente essa, é aprimorar para dar à sociedade, para dar a uma vítima um tempo de resposta mais rápido e salvar vidas.